Vai, vai Cuiabá! Bora ganhar do flú! O Dourado é meu amor! O Cuiabá é! Vamo, vamo Dourado, vamo lá, vamo vencer! Vamo, vamo Dourado, vamo lá, vamo vencer! Vamo, vamo Dourado, vamo lá, vamo vencer! O molho é gol de novo, é o Cuiabá que passou de novo! Vamo, vamo! Vamo, vamo Dourado, vamo Dourado, vamo Dourado! O forro de ser um Cuiabá, no verde e amarelo são as cores do meu manto Tchau